Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar nosso super curso de conhecimentos bancários. Aqui é o único curso do mercado, gente, que a gente estuda item a item, ponto a ponto do digital. Cada ponto do digital é uma aula bastante específica. É muito importante isso. Eu, pessoalmente, como professor, como docente, eu gosto. Por quê? Porque eu posso explorar o máximo possível de cada ponto. Eu sempre procuro trazer vários exercícios para a fixação do aluno. Então, vem comigo. Agora chegou a hora de nós estudarmos aqui uma instituição financeira que está no nosso dia a dia, com certeza, que são as famosas financeiras. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. As famosas, famosas o quê? Financeiras. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Vem comigo, vamos lá situar os alunos aí, os queridos alunos dentro do nosso estudo. Nós estamos estudando aqui este bloco, instituições aqui, instituições aqui do sistema de moeda, crédito, capitais e câmbio. Faz parte desse cara aqui. Demais instituições financeiras. Agências de fomento. Vamos direto nela aqui. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. As famosas financeiras. Professor, temos várias, sim. Em pesquisa lá do site do Banco Central, encontramos aí 54 sociedade de crédito e financiamento financeira. Agiplan, Amagi, Atria, Avista, Barigui, Becker. Olha aí, BMW Financeira. Com certeza essa BMW aqui está vinculada às montadoras. Que, claro, BV Financeira, que eu vejo aí muita atuação. Centro Crédito e CINFRA. Ou seja, nós temos aí 54 financeiras. Professor, eu falo um pouquinho das financeiras. Gente, as financeiras, o seguinte, são essas instituições aí. São instituições aí. São instituições financeiras vinculadas a onde, professor? Elas estão vinculadas aí diretamente à aquisição, está certo? Ao financiamento de bens, produtos e serviços. Como assim, professor? Você comprou um carro, você vai financiar. Com certeza é uma financeira por trás que vai estar o quê? Vai estar ali financiando o seu veículo. Tem mais? Sim, professor. Você comprou uma televisão. Você foi lá na Casa Bahia, ali. Uma BMW que nós vimos ali. Comprou um carro, financiou. Provavelmente foi com recursos de uma financeira. Ou seja, essas financeiras, elas estão normalmente por trás de grandes grupos econômicos. Empresas líderes de comércio para o quê? Dar sustentabilidade e sustentação às suas vendas. Então, estão ali ajudando. É muito importante. As empresas vão crescendo um tanto. Ao invés de ficar utilizando outras financeiras, constituem as suas próprias financeiras. Para as suas próprias operações. Banco Central está aqui. Com certeza, se você fizer uma leitura aqui detalhada, detalhada aqui, detalhada, você pode ter certeza que vocês irão acertar todas as questões de prova. E vamos lá. Primeira coisa que o Banco Central trouxe já nessa página é essa imagem aqui. Ele fala, saiba a diferença entre empréstimo e financiamento. Professor, empréstimo e financiamento é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. E você tem que saber. O examinador pode cobrar isso na sua prova. Com certeza. Então, vem comigo aqui. Gente, empréstimo. O empréstimo, cara. Empréstimo é o dinheiro recebido, não tem destinação obrigatória. Então, você recebe o dinheiro e não tem destinação obrigatória. Está certo? Então, você não tem essa linha de crédito, é o empréstimo. O financiamento já é diferente. Você recebe o dinheiro já carimbado para aquisição, alguma destinação já pré-estabelecida. O dinheiro recebido está vinculado à aquisição de determinado bem ou serviço como, por exemplo, aquisição de um veículo ou equipamento. Então, essas são as diferenças fundamentais entre empréstimo e financiamento. Vem comigo aqui. Vamos lá no Banco Central. Tudo aqui é importante. Você tem que identificar as características. Eu já disse para vocês. Nós vimos aí já dezenas de entidades do Sistema Financiamento Nacional. Cara, vai lá, faz um resuminho, coloca lá o nome da instituição e faz um resuminho dela e vai fixando o conteúdo. O que é a sociedade de crédito, financiamento e investimento? Vamos lá. Conhecidas como financeiras, que são financiar os bens de consumo. São instituições privadas, olha aí, privadas, que fornecem empréstimos e financiamentos. Nós já sabemos o que significa empréstimo, o que é um financiamento. Para quê? Três coisas. Ó, bens. Quero comprar um carro. Está aí, um bem, uma geladeira. Está aí. Serviços, né? Ó, serviços. E capital de giro. Eu já vi questões de concurso que o cara falou capital fixo. Está errado. Então, as financeiras não vão atuar no capital de giro. As financeiras estão sempre vinculadas a conglomerados, cara. Muitas das financeiras não ligadas a bancos, não ligadas a bancos, fazem parte de conglomerados econômicos e operam como braço financeiro de grupos comerciais ou industriais. Olha, então é o quê? Ele é um braço financeiro. Por quê? Por que tem que ter esses conglomerados? Esses conglomerados econômicos aí são gigantescos, né? Então, eles estão produzindo os que? Bens e... Eles têm que o quê? Viabilizar a venda de sua produção. E, claro, esse é um braço econômico aí que vai conceder crédito para os consumidores adquirirem os seus produtos, né? Funciona? Com certeza, né? Você pode ter certeza aí que toda revenda de carro, toda revenda de carro, toda montadora tem sua própria financeira, né? Todas elas. Por quê? Para agilizar, viabilizar aí o giro do seu estoque. É o caso, por exemplo, de algumas lojas de departamento e montadoras de veículos que possuem suas próprias financeiras, concentrando suas operações no financiamento dos seus próprios produtos, né? Então, quando você vai lá nas Casas Bahia, eu só falo Casas Bahia porque adoro as Casas Bahia, né? Cara, lá é uma financeira que está por trás deles mesmo, financia seus próprios produtos, né? As financeiras também podem operar em nichos que não são atendidos pelos conglomerados bancários. Principalmente nos empréstimos e financiamentos com características específicas, ou seja, risco mais elevado, financiamento de veículos usados, convênio com estabelecimentos comerciais, né? Então, ela tem aí, ela tem já um nicho diferente dos bancos comerciais, né? Deve ser constituída sobre a forma de sociedade anônima, é uma SA, olha aí, financeiras, né? Em cuja denominação social deve constar a expressão crédito, financiamento e investimento são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, né? Vem comigo aqui. As sociedades financeiras podem ser classificadas, vários tipos de financeiras, né? independentes, quando atuam sem nenhuma vinculação com outras instituições do mercado financeiro, então ela é independente, né? Temos aí, ligadas a conglomerados financeiros, né? Então, você já tem aí o banco e tem uma financeira do próprio banco, existe, né? Ligadas a grandes estabelecimentos comerciais, isso aqui é o maior número delas, né? Ligadas a grandes grupos industriais como montadoras de veículos, né? Estão as tuas formas, né? Professor, financeiras, é o quê? Uma SA. Como é que ela faz a captação de recursos para fazer essa intermediação? Está aqui. Letras de câmbio e recibos de depósitos bancários, né? Professor, letras de câmbio. É um título aí, é um papel aí de captação, tá? E aí, prof, nós vamos ter uma aula só de letra de câmbio, né? Então, a gente vai aprofundar esse assunto. Por hora, você tem que saber o seguinte, isso é cobrado em concurso, cara. Financeiras, ó, letras de câmbio. Depois, recibo. RDB. R, olha só. R, D, B. Professor, e aquele C, D, B? Cara, o CDB, ele é exclusivo de bancos, financeiro é banco, não. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso superprojeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós, do Lago Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, top de linha. Você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaulas. Isso aí é apenas aí 30%, 40% aí. Que 40%, 30% dessa videoaula, da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula. Nosso curso, nós temos projeto pedagógico. Nós temos guia de estudos. Nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas. Ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Inclusive, o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso, pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário, BASA 2018, ponto a ponto do digital, apenas 10 parcelas de R$ 30,00. Você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então, dê uma chance, acesse nosso site, faça sua matrícula. Nós temos a cláusula de garantia. Durante cinco dias, você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, está certo? Custo nenhum. Não gostou? Pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento, que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto. Até o presente momento, eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço. Fico com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clic-LAC.